O time do Gabinete Digital participar desse tipo de evento, onde a gente adquire maior conhecimento sobre linguagens e ferramentas, é sempre muito válido. O JavaScript vem tendo uma melhora a cada tempo, todo tempo vem melhorando, vem criando novas ferramentas que nos ajudam com o deploy, que nos ajudam com o performance no site. É sempre muito importante a gente conhecer isso daí e trazer o conhecimento, compartilhar o conhecimento da nossa experiência também com as pessoas. O que tem me chamado a atenção é a evolução do Node.js, trazendo um ambiente de programação, de performance, de deploy, de ferramentas possíveis que só melhoram o nosso trabalho e abrem um leque maior de atuação no mercado web. E para o Gabinete Digital, como a gente trabalha diretamente com o site HTML5, CSS3, JavaScript direto, é muito relevante para o nosso trabalho. O ano passado a gente atingiu o nosso objetivo, que era ter mil pessoas. Esse ano a gente atingiu de novo, a gente tem quase mil pessoas. A gente tentou manter o mesmo nível, manter o mesmo lugar. Então esse ano a gente trocou praticamente todos os palestrantes. São palestrantes novos, com palestras novas. E isso foi o que mudou do ano passado. Cara, para Porto Alegre eu acho muito importante, é o segundo evento que a gente faz aqui. Quando a gente tenta captar patrocínio, a gente até argumenta que é muito importante ter um evento desse tipo aqui em Porto Alegre. A gente só tem o Fizzley aqui, que é um evento internacional. Então manter o BrasilJS em Porto Alegre é muito importante para nós e a gente acredita que para a cidade também. A gente movimenta mil pessoas do Brasil inteiro, a gente movimenta os palestrantes de todo o canto do mundo. E por isso a gente acha que é bem importante manter a conferência aqui. Vamos ter que correr atrás, nem que seja deixar de dormir para poder estudar mais. Obrigado. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.